Salve, bebês, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. E no vídeo de hoje, tô aqui pra gravar mais um vídeo pra vocês aqui no canal. Falei que ia voltar a ser mais ativa e promessa falada, promessa dada, promessa cumprida. Não, não é assim, mas vocês entenderam, enfim. Como vocês viram aí no título, eu vou tá fazendo um vídeo um pouquinho diferente do que eu costumo fazer aqui no canal. Que eu vou fazer um vídeo respondendo perguntas de inscrito barra seguidores de lá da loja. Eu coloquei uma caixinha de perguntas lá no perfil da loja, lá nos stories. Quero saber se vocês viram, se vocês não viram. Se você viu essa caixinha, comenta aí embaixo pra eu saber, tá bom? Quem veio pelo Instagram, comenta aí, vim pelo Instagram. Gente, tá meio barulho como sempre aqui, mas é isso. Vou fazer as perguntas, vou, na verdade, vou ler as perguntas pra vocês. E vou respondendo aqui conforme no vídeo. Se você já gosta desse tipo de vídeo, se você mandou alguma pergunta pra mim, já deixa o seu like. Que é super importante também, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito, tá bom? Que aqui sai sempre vídeo, toda semana tá, sai bastante vídeo aqui. Vários temas super legais, super diferentões, e é isso. Já falei demais, chega em enrolação e bora pro vídeo. Eu anotei as perguntas aqui e vou começar logo lendo aqui pra vocês. Porque, gente, eu tô sem óculos pra não refletir na ringue. Vou começar aqui falando pra vocês. Eu anotei aqui no caderninho. A primeira pergunta é, você dá desconto nas suas peças? E a resposta é sim. Não é todas as peças que eu dou desconto. Não são em todas as compras que eu dou desconto. Vai depender muito da quantidade que o cliente comprou. Se o cliente comprou 50, ou 55, 60. Eu dou desconto sim, ou então eu dou brinde. Mas vai depender muito também da peça que ele comprou. Geralmente peça de lançamento, peça promocional, não dou desconto. Ou então, tipo, há uma pulseira, o cliente comprou só uma pulseira. Não tem como ficar dando desconto em todas as compras. Mas a gente sempre dá um jeitinho, né? Pra poder conquistar o cliente. Como ter muitos pedidos? Enfim. Então, essa é a pergunta que eu mais recebo. Aqui no canal e lá no Instagram. Que é tipo, ah, eu não tô conseguindo vender. Não tô conseguindo ter vendas. Não sei como vender mais. E isso é muito simples. É cria conteúdo. Isso é muito real. Quando eu não crio conteúdo pra loja. Esses dias eu tava até bem sumida. Nunca mais criei conteúdo na loja. Nunca mais gravei Reels. E a gente percebe muita diferença na quantidade de vendas. O resultado. Quando a gente faz Reels, a gente posta Stories. A gente aparece nos Stories. A diferença é surreal. A gente consegue perceber que a loja alavanca. Assim, ó. Disparado. Quando eu posto muito conteúdo na loja. Então, assim. Quem não é visto, não é lembrado. Então, você tem que estar sempre ali nos Stories. No Feed. No Reels. Em todo lugar que você puder aparecer. Você tem que estar criando conteúdo. No TikTok. Que é uma rede social que tá sendo super usada. Então, é isso, gente. Tem que criar conteúdo. Tem que engajar. Tem que ter esforço. Tem que tirar fotos boas. Porque uma coisa leva a outra. E não adianta postar foto de produto. Porque Instagram não é catálogo. Só foto de produto não vai vender. Então, você tem que fazer post. Como usar aquele produto. Por que comprar aquele produto na sua loja. Na sua marca. Então, isso tudo agrega valor. A sua peça faz com que as pessoas tenham interesse em comprar na sua loja. Bom. Terceira pergunta. Tem o fluxo de vendas bom? Essa pergunta também é relativa. Quando eu posto muito conteúdo na loja. Eu tenho um grande retorno. Consigo ter uma quantidade de vendas ok. Então, o segredo. Como eu sempre digo. É postar conteúdo. Quando eu não posto conteúdo. Fico sumida mesmo. As vendas caem bastante. E isso é normal. Isso é consequência. Da falta de postagem. Da falta de empenho. Então, assim. E isso depende muito da quantidade de postagem que eu faço. Se eu apareço nos stories. Se eu faço reels. Então, é relativo. Como foi no começo da loja. Então, o começo foi. Como é o começo de toda a loja. Caótico. Não tem como você começar uma loja logo assim. E dar logo certo de cara. Apesar de eu ter feito uma divulgação antes com antecedência. Eu fiz contagem regressiva. Então, meus amigos já foram postando nos stories também. Acabou gerando expectativa. Eu já falei isso aqui com vocês também. É como eu abri uma loja. Eu já expliquei isso sobre vocês. Que é você gerar uma expectativa. Você gerar uma expectativa no seu público. Então, assim. Não foi péssimo de vendas. A primeira semana foi ótimo de vendas. Foi, tipo, muito disparado. Mas, depois do que aconteceu. Eu não consegui repor estoque logo. Então, as vendas acabaram caindo na próxima semana. Porque eu não consegui manter aquela fidelidade dos clientes. Porque eu ainda não conhecia o meu público direito. Eu não sabia nada, 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 nada do que eu sei hoje em dia. Eu sei muito pouco ainda. Mas, comparado ao que eu sabia antes. Tipo, eu sabia bem menos. Então, foi complicado. Obviamente, como todo começo de loja é. É um processo mais de adaptação mesmo. Porque você tem que estar ali, estar conhecendo o público. Você tem que conhecer o seu nicho. E saber o que as pessoas querem. Então, sim. O começo é um pouco difícil. E não tem como fugir disso. Então, foi um pouquinho difícil, sim. Como eu faço para a minha loja crescer no YouTube? Tinha uma pergunta bem diferente. Achei válido trazer aqui pra vocês. Porque tinha muitas perguntas iguais. E assim, no YouTube. O YouTube é muito relativo. Pode ser que você continue ali uns 3 anos postando um vídeo. E seu vídeo, seu canal nunca cresça. Eu aposto a ser que você poste um vídeo de primeira. E seu vídeo viralize. Então, assim. Isso vai muito de sorte. E de esforço também. Porque se você só posta um vídeo. E se você não se equilibrar a lista. Raramente isso vai acontecer. A chance de um milhão é um milhão. Então, assim. É aquilo. Quem não é visto não é lembrado. Você vai ter que postar muito conteúdo. E conteúdo de qualidade. Você não vai postar qualquer coisa. Foca em um nicho. Em um nicho que você vê que está tendo retorno. Que você vai pesquisando aí. Você quer fazer tal vídeo. Pesquisa no YouTube o título desse vídeo. E ver qual é mais ou menos o nicho das pessoas que estão gravando esse tipo de vídeo. E aí você se baseia nisso. E grava o seu conteúdo. E grava o seu conteúdo. Porque a chance de dar certo vai ser bem maior. Bom. Onde comprar correntes e outros materiais. Eu já fiz alguns vídeos aqui no canal. Explicando sobre fornecedor. Já dei alguns fornecedores pra vocês. Na Shopee também. Eu sempre estou comprando. Então, eu vou deixar o link desses vídeos aí na descrição. Pra você ir lá e assistir, tá bom? E é isso. Qual a parte mais difícil na loja? E sem dúvidas, a parte mais difícil é o atendimento. Eu acho que o atendimento e criar conteúdo é a parte mais difícil. Produzir as peças é a parte mais simples. Criar peças é a parte mais simples. Mais difícil você criar conteúdo. Você fazer post. Você responder direct. Você postar stories. Você aparecer no histórico. Porque nem todo dia eu estou com coragem de aparecer nos stories. Inclusive, já tem um tempinho. Já tem um mês que eu não... Acho que não. Tem menos de um mês. Tem umas duas semanas aí. Que eu não apareço nos stories da loja. Mas é porque nem todo dia a gente está afim. E eu assumi até do meu Instagram pessoal. Que antigamente eu botava a cara todo dia. Hoje em dia é a coisa mais difícil aparecer no meu Instagram. Mas enfim. É muito difícil atender direto. Atender o WhatsApp. Porque você fica ali. A pessoa pergunta o preço de uma coisa. Pergunta o preço de outra. Pergunta o preço de outra coisa. E acaba que não compra. Aí você fica tipo. Meu Deus. Estou perdendo tempo. Não sei o que. Mas é difícil aquilo, né gente. De lidar com pessoas. É difícil. É complicado. Mas tem que ter paciência. Porque é impossível você vender em uma loja. Sem falar com pessoas. Sem ter contato com pessoas. Porque afinal você vai vender para pessoas. Quem te ajuda com a loja? Ninguém. Gente, ninguém me ajuda com a loja. Tipo. Praticamente nada. Tipo. É só eu. É eu. Eu com eu. Algumas coisas mesmo me ajudam. Por exemplo. A questão de envio mesmo que eu não sei. Aí ela me ajuda em imprimir. E as coisas assim. Mas. É. Assim. 97% sou eu. Porque. É. Na verdade. 97% da loja. É eu. Porque eu crio conteúdo. Eu tiro foto. Eu faço post. Eu gravo stories. Eu crio peça. Eu embalo peça. Eu crio produto. Tudo é eu. Então é bem punk mesmo. Porque nem todo dia eu estou bem. E eu preciso criar conteúdo. Também para o YouTube. E para o meu Instagram. Então. É. Difícil conciliar tudo. Mas. Eu estou tentando. Né. A gente vai tentando. Vai dando jeito. Empurrando aí. E se virando. Como é que dá para a gente. Como dá para a gente fazer. Já teve algum prejuízo. Com alguma encomenda. O que vocês acham? Trabalhar com pessoas com encomenda. É isso gente. Uma hora a gente vai acabar tomando prejuízo. Como por exemplo. A menina. Deixa eu mostrar para vocês. Eu falei a vocês né. Que tinha feito um kit. E ela pediu o kit. Eu embalei. Fiz a embalagem dela. Tudo certinho. E simplesmente na hora ela desistiu. Tipo. Perto da hora de entregar ela. Ela inventou uma desculpa. Ai. Depois falou que não dava mais. Que eu não queria mais. Enfim. Perde. A gente perde embalagem. A gente perde tempo. Perde material. Porque aquele material que a gente já falou. Que não tinha. Poderia ter sido vendido para outra pessoa. Enfim. Já aconteceu também. De fazer colar sobre encomenda. Pulseira sobre encomenda. Com nome. De macrame. De elástico. De miçanga. E a pessoa simplesmente. Ah. Que eu vou pagar. Vou fazer o pagamento. Ah. Meu marido vai levar o pagamento. Ah. Eu vou aí buscar tal dia. E tipo. Só fica enrolando. 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 Mandei o link de pagamento. Passou o prazo de pagar o link. O boleto venceu. A pessoa. Ah. Gera outro boleto para poder pagar. Gera outro boleto para poder pagar. E nessa brincadeira. Ficou tipo uns três meses me enrolando. Eu ainda fui paciente. Mas aí. Quando falou que vinha. Eu falei. Não. Pedido cancelado. Não tenho mais como vender para você. E não quero mais vender para você. Porque. A gente está me desgastando. Eu estou perdendo tempo. Eu estou perdendo material. E é complicado. Então assim. A gente não é obrigado a ficar aceitando. Tem gente que não tem empatia. Não tem. Senso nenhum com a gente. Falta de. Não tenho para falta de profissionalismo. Eu atendo com profissionalismo todos os meus clientes. Então eu espero que no mínimo ele tenha educação. E o senso. Comigo né. Porque tomar prejuízo de cliente é horrível. Então agora eu estou exigindo. 50% do valor da peça. Antes. No caso. Eu peço 50% do valor. E 50% depois no ato da entrega. Mas é isso. Eu pedi pagamento antecipado. Porque senão a gente leva prejuízo. E tem gente que não tem. Não tem empatia. Nenhuma. Vai fazer. Tem gente que é capaz de fazer de propósito. Tem muita gente paudosa no mundo. Então a gente tem que abrir o olho. Porque se a gente for burra. Gente. Se a gente for burra. Não dá certo não. A gente tem que ser bem esperta. Ainda mais com loja online. Enfim. Você já teve medo de não dar certo no começo. É aquilo que eu falei com vocês né gente. O começo é um período muito de experiência. A gente vai aprendendo ali na prática. Com jeito. Mas. Óbvio que eu fiquei com medo. Eu. Eu fiquei. Gente. Será que vai dar certo? Será que não vai? É que não sei o que. Se não fosse a loja. Hoje em dia eu não teria com. Não estaria perto dos 10 mil inscritos. Eu fico tipo. Meu Deus. Como as coisas acontecem. O medo é normal. É natural. Todo mundo tem medo. O medo é uma defesa né. Natural da gente. Então. É impossível não ter medo. Mas a gente não pode deixar com que o medo nos paralise de realizar nossos sonhos. A gente fazer as coisas que a gente tem que fazer e que a gente quer fazer. Na verdade ele não pode ser um bloqueio. Mas ele não pode ser um bloqueio na nossas vidas. A gente tem que fazer as coisas mesmo com medo. Finge. Não tem coragem. Finge que tem coragem. E só vai com a cara com a coragem. Mesmo sem a coragem. Vai com a cara. Mas é isso. É super normal. Eu tenho medo no começo. É super normal isso. De não saber se você vai vender. O segredo é você estudar. Se esforçar. E dar o seu melhor. Que você dando o seu melhor. Eu tenho certeza. Que tudo vai fluir. E é isso gente. Eu acho que acabou as perguntas. Não tem mais nenhuma aqui. Por hoje é isso. O vídeo já tá um pouquinho longo. E eu espero que eu tenha tirado as dúvidas de algum de vocês. Porque às vezes a dúvida do outro pode ser a nossa dúvida também. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você não me segue no Instagram. Meu Instagram é esse aí que tá passando na tela. Me sigam lá gente. Que eu vou tentar ficar mais ativa. Toda vez eu falo isso né. Mas é porque assim. Eu fico ativa tipo uns dois dias. Depois eu fico. Ai não. Que preguiça. Eu nem olho mais o direct do Instagram. E eu tenho que olhar. Porque muitos de vocês me mandam mensagem lá. Mas eu sempre tô respondendo. Assim que dá. E é isso gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Lembrando que o link dos vídeos que eu falei. Tá aí na descrição. Tá aí o link da minha loja também. Pra você ir lá seguir. Me acompanhar. Se você ainda não conhece minha loja. Mandeve Story. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo. E até o próximo vídeo.